A CIDADE NO BRASIL Olha lá, Nando. Amanhã é a altura de arregaçar as mãos, não? Arregaçar a qual, xerri? A qual? Me dá uma campanha para fazer ou não? Como é que tu estás a dormir, Nando? Olha, bem-me apetesias. Já sou tão fatigué. Tão fatigué. Ah, está fatigué? Olha, Nando, amanhã é para dar tudo. Está a ouvir? Tudo. Mas está bom. A Aidinha desistiu agora. Pá de adversário. Mas nunca fiando com o ovo. Tendo ali o cujo de la pola. Quá? O ovo no cu da galinha. O ovo no cu da galinha. Já estou a imaginar. Eu logo no primeiro dia vou começar as obras das ouvir tanto. Logo, a changer de sete filas. Completo-me. Tu sabe o quê? Olha lá. Mas quem é que é presidente da junta? Sou ou és tu? Vai ficar assim uma... La bela vida. Vai ficar assim lá... La bela... La bela sozinha. Assim... A minha imagem. Ah... Sete filas nunca mais... Vai ser a mesma. Vai ser assim... Estás a ver Paris? Tem nada a ver. Vai ser assim uma coisa... Ah... Ah... La bela vida. Ah... É... Acorda, não? Não há coisa para fazer agora. Ah, eu já ouvi que t'ava tão cansado. É... Não, onde é que tu vais? À a toalete. Ah, à a toalete, hein? Arrête. Vem ver. Tchau, tchau.